E aí pessoal, continuando com o gameplay, let's play, barra detonado, mal explicado, de Resident Evil 4, é, exatamente, modo favelado, enfim, Resident Evil 4 para PC, então vamos continuar aqui, ah não, fiz besteira, fiz besteira, nossa, olhadinho quando vem três caras aqui, bom, um já foi, Esses caras estão aqui por causa que, no último vídeo, ao invés de eu ter seguido em frente aqui, eu parei para salvar o jogo, vou te matar o garrador, e esse cara vai morrer, Vem, Kratos, vem, esse que sim, esse que sim, é o, é o God of War, esse que sim, é o bom da guerra, pé da besta, Bom, prova, um, já que o cara está aqui, então provavelmente os caras que vão estar lá na frente, vão estar lá ainda, Cadê Ashley, ok, Fiquei sua puta, É realmente o cara dentro daqui, A estratégia aqui nunca falha, nunca, Pelo menos o custo, mas está falhando, Vem Kratos, NÃO QUE! Toma filha de uma puta, Sou um gay, sabia, vem, acho, Ok, isso aqui é uma das partes que eu, nossa, velho, Ah, Ah, Prefiro ir no chute do restart do que jogar nessa parte, tá, também não exagera, Ir no chute do restart é fim de carreira, né, Pô, mas isso aqui, minha maleta, O problema dessa parte é que vai gastar muita munição de shot, Se não, se não gastasse tanta munição, Seria menos, Ah, deixa o inventário assim, vou continuar, Seria menos chato, Vem Ashley, Quando eu viro para trás aparece, vai se fuder, Eu não vou gastar, vou dar um inventário que vai ter uma aérea aqui em algum lugar, Então vai ter um spray, Então, Vem correndo aqui, Deixa eu dar o quick scoop na cabeça desse cara aqui, Merda, Nossa, Não acredito que errei, Toma, Eu brisei agora, Não, Fiz errado, Vamos recomeçar, Restart no game, Né, Ok, Vamos de novo, Tá, Não foi, Não matei o cara lindamente dessa vez, Mas tudo bem, Ô tio, Deita, Vem Ashley, Vem Ashley, Vem Ashley, Ae, Ganta esperta, Mãe, Fica aí, Eu vou lançar essa erva, Vou pegar isso aqui, Tirando essa bosta, E agora a camperagem vai correr solta, Vai tá mais solta que meu intestino depois que minha ameixa, Vou pegar isso aqui, Vou pegar os caras dali também, Ou só depois, Mas é bom ficar de ver, Vem que eu jogo buga nessa, Como é que é Resident Evil 4, Vai ter nego aqui na porta já, Só atir, Só atirar de shoddy quando vier mais de um, Tá, Quando vier assim, Ou, Usar faca, Ou baixar o cara de escudo, Oxe, Exatamente, Deixa eu ver as granadas, Eu tenho, Tá, Vai tio, Oxe, O cara é God, Já tomou 3 tios de shoddy na cabeça, Morreu, Se eu morrer de novo, Eu vou pegar uma granada explosiva, E tacar na boca do cara, Que da hora, Pegar uma granada explosiva, Eu quero teu cu também, Né, É, Começa a fói intestino pra todo lado, É, Fih, Sangue tripe bunda, Pra todo lado, Ok, Da hora, O som do meu jogo, Tá meio baixo, Eu tenho que ir abaixo, Porque senão vai, Senão o frep vai, Fazer o que, O que ele faz de melhor, Vai fuder com o Audi, Então eu deixo o som do jogo, Mais baixo, E eu não consigo ouvir, Se o cara aparecer aqui atrás, Então vai, Sem elo tenso, Um já foi, Ah, Tem mais um, Acho que só tem ele agora, Deixa eu pegar a pistola, Só que é nem pistola, Daqui a pouco, Mais pra frente, Ai, Oh, Falei, Que chega alguém, Aqui, Vai, Supe, 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 Aí, Penegrim foi suco de ovo, Mas tudo bem, Que o cara, Ah, O cara entrou, Saiu, Acredito nisso, A Gainer, Nossa, Ele é o seu, Cagaço, O seu, Descansar, Lindo, 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 Agora o cara aqui, Nossa, Cagaço, Agora vem dois, Né, Esse cara se vem, Plaga, É uma puta, De um lazarinho, Vai pra lá, Vai ter que gastar aérea, Deixa eu ver, Esse aqui, Usa, Aumenta minha vida no máximo, Dizendo na, Oh, Calecei agora, Plaga bugou, Esfaquei a plaga, Ótimo, Double kill, Lindo, Unbelievable, 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 Ainda peguei aqui, Na, Volta, 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 Ótimo, Bem na hora, Bom, Eu podia pegar pro story, Dar um tiro bem rápido, Pra, Indo aqui pro escuro, Mas, Pô, Não deu certo, Suco de ovo, Lindo, Maravilhoso, Opa, Chegou os gay, E o gay, Lá de plaga, Por cima, Nossa, Que lindo, Dois seguidos, Quer ver, Agora eu vou, Eu vou explodir a plaga, Nossa, Que lindo, Triple, Suco de morango, Noob, Absorre, Não pegou, Não pegou a shot, Tudo bem, O que eu tinha que entrar aqui, Como pôr lá fora, Os caras que levantam mais rápido, Nessa parte, Não sei porquê, Vê, Nossa, Vé, Que cagada, Um pouco, Eu tava fudido, Com um área grossa, Véi, Um pouco, Eu tava fudido, De naguei, Tom, Afo, Eu só falo, Nossa, Você é uma bicha, Morre, Morre, Ah, Tá de brincadeira, Outra plaga, É a plaga que come cabeça, Por cima, É a pistola, Nemo, Sai, Minha Ashley, Ninguém mexe com ela, Só é só minha, Só eu posso fuder com ela, Lindo, Ok, Acho que foram todos, Vou dar uma checada aqui, De leve, Pra, Não tem ninguém, Aqui, Tem uma granada explosiva, Se não me engano, Exatamente, Ah, não, Tem mais guia ainda, Até que eu não gastei, Toda munição, Que eu, Pensou que você gastar mais, Ah, Eu vou gastar mais, Fecha a porta, Jogo gay, Tchau, Quase que me mato agora, O que ele tá fazendo parado aqui, Vendo, Fumou também, Vocês podem ver, Eu vou ter que ir na, Vou ter que ir no modo speedrun, Opa, Vê o dois, Ainda bem, Abre a boca, Fecha os olhos, Porta fechou, Ah, Merda, Vira, Eu vou falar CJ, Tem que parar, Com um jeito assado, Na boa, Tá começando a, Confundir, Não sabe fazendo bem, Isso aqui é xingar, O CJ, Né, Oh, Multiplicou, Milagre, Vai te ver, Vem, Vem, Que eu vou te me dar pro inferno, Nossa, Nossa, Nasceu outra plaga, Veio, Ainda bem, Que não nasceu, Se tivesse nascido, Eu ia ter com uma granada flecha, Tá, Aqui vai ter os caras, Cadê? Cadê os caras, Com a flecha, Com o sumo, Tava aqui, Ah, Achei, Quase que eu levo, Lá por cima, Ai tio, Faz o seguinte, Abra a boca, Fecha os olhos, Que God, Nossa, Deve um tiro de tiro no ombro, Velho, 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 Morre na pistolinha, Pronto, Deu tiro, Se foder também, Morriva do caralho, Agora cadê o outro? Costumo, Cadê o gay? Não, Atira, Atira e erra, Erra, Pelo amor de Deus, Faltando a ser plaga, Nesse cara aqui, Pode ver agora, Deixa a parada aqui, Que eu pegar os itens, É, Vete blue, Dinheiro, Tá, Acho que, Ah, Tem mais esses dois vasos aqui, Ok, Agora, Faz da, Aqui o negócio, Deixa aqui, Pra me engrame, Desse diário, Que eu vou usar, Primeiro, Vou usar um pouquinho, O Will, Eu ia falar, Ion, É, Química agora, O Leon, Aí eu paro, Aí vem a, Não, Não, Ah, Fiz, Eu fiz merda, Tem certeza, É, Fiz merda, Não, Pera, Deixa eu fazer o seguinte, Tá, Eu fiz merda, Eu, Eu rodei demais o negócio, É, Este ele é bem químico, Peraí, Aqui, Pelo menos ninguém acerta ela, Pelo menos eu acho, Eu vou ter que sair correndo, Corre Leon, Corre Leon, Corre Leon, Vai, 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 Tá, Até não foi, Não deu tão, Não deu tão, Errado assim, Corre sim, Esse cara que tá vivo, Nossa, Ui, Não, Fica bom, Não só se que eu pensei, Matar esse cara, Esse aqui também, Agora, Você matou esse, O ponto de vermelho, Cadê ele, Gente, Ele vai atacar a foice, Tenho certeza, Quer ver, Vai, 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 Taca a foice, A foice, Merda, Pô, Eu não queria que você, Que você deitasse, Eu queria que você, Que você caisse de pé, Mas tudo bem, De pé não, Joelhado pra tirar o suplex, Eu te virei, Vou tentar jogar a foice, Eu paro de jogar o jogo agora, Se por acaso, Um dia com barulho estranho, É que eu tô com ventilador no quarto, É, A gente vai cagar, Vem por aí, Ae, A gente tá cagando no, No chão, Mas pega os itens, A gente vai ter um spray, Eu vou guardar, Eu não tô podendo, A gente vai ter itens, Claro, Óbvio, Talvez não tenha nada, Mas tudo bem, Com, Com os vias, É, Cuspa ser dinheiro mesmo, Mas, Sei lá, Não sei, Agora é essa parte aqui, Lá se vai, Lá se vai ver a munição, Recarreguei tudo, Agora eu vou mostrar, Um bug, Pra vocês, Que é o bug do teleport, Não é nada muito, Tipo, Ai meu Deus, Que bug, Espetacular, Mas, É, Legalzinho, Fica aqui, Aperta, Vai chamar a Ashe, Estamos aqui, Aperta o que vai acontecer agora, Ele voltou aqui pra trás, Essa parte tem que ser rápida, A gente vai, A gente vai subir, Vou começar a dar, Operate nos negócios ali, Vou começar a girar, Apertando o Enter, E vai ter que proteger ela, Porque vai encher de carinha, Ela não consegue fazer nada, Sozinha, Então, Ou ela vai ser, Ou ela vai morrer, Ou ela vai ser levada, Pelos caras, Ou ela vai ficar, Cagando no chão, Como sempre faz, O cara teleportou aqui, Não estava aqui, A dois segundos atrás, Uma staff negra ali, De trás também, Não, 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 Mentira, 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 Gente boa, Como é que você vai, Ah, Não, 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 Jogo bugado, Dinheiro, A gente tentará, por favor, que eu tô com pressa. E a minha munição também é limitada, então. Ela vai pro outro lado agora. Esse cara aqui é horrível mesmo. Acho que a gente vai dar de cara com o cara que tá ali. Nossa! Tá, matei o cara no último segundo, sou foda. Não precisa nem falar nos comentários. Eu sei que sou foda demais. Eu só pego pro MF, MF é o mestre. Anda, por favor, anda logo, Ashley. Nossa, esse aqui foi press shot. Ah não, Ashley, pelo amor de Deus, faltava... Nossa, pensei que eu ia acertar ela. Eita, vai de HS. Botando pra HS pra matar... Eu não posso assim, mas não descer o de rito porque eu vou sair daqui a pouco, velho. Já deu, né, Ashley? Pô, negócio... Aeee. Ele não tira mais, mas tudo bem Beleza, vem Ashley Agora corre que nem uma vadia louca Uma vadia fugindo de um cafetão Que quer espancar ela Por não ter feito serviço direito Então, corram Ashley, não vai foder com tudo agora, por favor Vem Ashley, vem Ashley, vem Ashley, vem Ashley Meia hora pra pular um negócio Meu Deus Grandada Aqui, armário, mutição de short Talvez eu use Eu vou tentar isso no rifle agora Que é a parte dos No visitadores Ou seja, como os insetos gigantes Ou seja, como os Músquitos da dengue Sempre como quiser Eu vou chamar eles de no visitadores O que eu acho mais legal Oh, uma erva Tá, ok Agora, deixa eu pegar com uma Spina Pensei que eu tinha errado Nossa Agora se eu tentar ir pra frente com a Ashley Vai dar Vai dar Vai foder com tudo Vai ter uma Katsune Ela vai passar mal Vai sair correndo E perdemos ela Ainda bem Nossa Graças a do Vaquinha Ok Agora Eu vou dar um save Não, eu acabei de salvar Eu sou animal também Ok Aqui vai ter uma granada flash E algum outro item Essa granada flash sempre vai estar aí Ela não é aleatória Ok Vamos continuar Aqui Essa é a primeira parte A primeira vez que eu joguei esse jogo Esse jogo nessa parte Aqui Nossa Fui um cagaço Resident Evil 4 Não Bem de terror Como os Resident Evil Como os Resident Evil Nossa Como os Resident Evil Antigos Eu vou falar aqui em favelada Mas tudo bem Como os Resident Evil Antigos Mas Tem umas partes Que que estão cagando Tem um bicho ali Os investidores Tem uma coisa sobre eles Um tio de Riva Eles morrem Na cabeça Se você está na cabeça Um tiro Eles morrem De Riffle Então não perde tempo Com um shot E ganha pistola Vai no Riffle mesmo Que é mais fácil Nessa parte Tem partes que vai ser bem Mas se eu pegar uma shot Que é Explode a cabeça Dos caras Eu estou com 5 tiros Dá para passar essa parte Com 5 tiros Mas se eu não posso errar Nenhum Eu estou deixando Essas joias aqui São 3 coisas diferentes A vermelha A verde E a azul A azul é a mais rara Para que que ela serve? Para combinar No negócio que eu vou pegar Daqui a pouco Aqui ó Eu vou ver que ele está ali em cima Isso aqui não dá para mirar nele Aqui para frente Isso que eu falei Eu não podia errar Errou noob Lixo Você tem que subir no teto Fica no chão Ah Leon gay Por que eu não recarguei Ai E eu também é físico Cadê o cara? Sai Sai Morri 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 E é por que você foi errar o tiro Tá de novo Toma Seu merda Vou ver mais um Se eu não me engano Só não lembro aonde Gay Nossa Que cagaço Morri Vamos ver Aqui do lado Então depois Vai ter uma erva amarela Muito bom Vou misturar Aqui A gente precisa de mais erva vermelha Se eu não é boa No turn de shotgun Que que o bicho está fazendo Ah véi Não era para ele passar agora Será que ele me ouviu mesmo? Eu ouvi um grito Não sei se foi Foi Morreu Tá Morreu porque não foi na cabeça Mas Eu podia sacar a shot E dar um piercing Headshot nele Mas Eu acho mais fácil assim Tá aqui que eu faço Tá Eu vou continuar Antes de ir embora De um jeito Eles as vezes deixam munição de rifle mesmo Aqui tem um papel Esqueci de pegar Vou passar aqui Se eu quiser tentar ler Que está em inglês Só passa o vídeo E eu vou repetir de novo Eu não vou colocar a tradução Porque a tradução dá erro Então deixar o jogo inteiro traduzido Em uma parte Tem que tirar E deixar aquela parte Em inglês Eu acho meio chato Então deixar o jogo inteiro em inglês Nossa Porra Esse aqui eu vou usar Na hora que eu não tenho isso para colocar munição Eu não tenho isso para pegar esse negócio gigante Eu achei É Eu venho aqui e combino Depois Só dá para vender Se não pegar todas as joias Que são a vermelha A Verde E a azul Agora Tem que pegar depois Aff Monguice Aqui dá para acertar ele Você vai ver a cabezinha daqui Agora eu vou ter que carregar de qualquer jeito Então Eu falei que é recarregar Munição Eu estou com 12 tiros Se você não conseguir Passar essa parte Com 12 tiros Eu vou me matar Vai deixar que só Mais dois agora Ou um só E a gente não vai levar Pegar todas as joias Não Se eu conseguir Eu sou um cagado Agora vai aparecer dois caras Um vai vir dali Dar algum fio de Red Knight nele Nossa Eu sou bem na minha frente Eu não quero munição Eu quero negócio Azul Isso aqui está Para que é um profissional Cadê o gate Tinha que pular aqui Olha que Escopio lindo Tá E aí Vai Emo Tá, vai vir mais um, só quero, acho que vou tentar não matar ele, porque gastar um tiro de rifle, e talvez algum joia de nada, só pra, só pra, pegar uma joia que talvez nem seja que eu tô querendo, acho que não vale muito a pena, nossa, vai passar correndo mais que tudo aqui, ah, leão gay, leão gay, leão gay, mais ou menos, fazer um jeito diferente aqui então, fecha a porta, fecha a porta, tá, agora sim eu vou usar a short, é, sempre preciso, vai, abre a porta, a porta você vai entrar no inferno, vai, 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 até que essa doixiu só pra ter certeza, não tô nem um pouco ofendido de abrir a porta e levar uma vomitada dele, aí ele vai ficar que nem duas caras do Batman, vai dizer que ele morreu, nossa, garoto gode, vai na short aqui então, eu tô meio que com medo de pegar olhando pra que ele não morre com um tiro, né, então, morreu, né, ah, acertei um negócio ali embaixo, pra pegar dois tiros de rifle, pera, deixa eu recarregar, eu consigo pegar essas balas, e eu quero uma erva vermelha, eu tô com chute, eu tô cheio de erva malhada, não tem erva vermelha, que legal, né, agora eu vou usar uma grande explosiva, tomara que eu não erra grande explosiva, como aconteceu com o meu outro save, desce as escadas do cacete, vai, hein, ai, nossa, ver se fosse tomar agora, velho, não tem nada, beleza, não tem nada, beleza, aqui vai ter que ficar fazendo um ritual nem um pouco satânico, vem aqui, joga a granada, vai, volta, pula, fica indo pra cá, fecha a porta, aí fica só eu e o corno ali, o chifrudo, pega as spinels, o bom que todos eles vão deixar as spinels, então dá um dinheiro razoável, se não quiser poder pegar uma RPG, daí eu tiro no chão, só que vai ter um gasto maior nessa granada peguei de graça, se parece que era, nossa, já, você vai tirar 15 mil facados pra fazer de ser placa? bom, talvez a granada que eu joguei tem que ir em cima dele, né, bem perto dele, talvez ele tenha levado mais dano, eu pude pegar o rifle que teve nessa aqui de uma vez, só que eu não quero pegar essa munição, pronto, eu pude subir lá pra cima, continuar, só que eu vou deixar o rujo aqui, que tá meio longo esse vídeo já, bom, então é isso pessoal, o vídeo ficando por aqui, e até a próxima, fui, Tchau, tchau